Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Galera, hoje nós voltamos com Forza Horizon 5 Hoje é dia 24 de agosto, foi o dia de lançamento aí da DLC, do crossover da Darcy Lá no Hot Dogs Legion e por isso eu não pude cobrir em tempo real a Gamescom e tal E na verdade eu nem sei se isso apareceu na Gamescom, mas eu acho que sim E esse trailer, gameplay na verdade, que tá no próprio canal oficial do Forza Mostra o que eles dizem ser os oito primeiros minutos do jogo Eu tô muito ansioso, a galera que veio me falar Kalil, vê lá mano, tá muito louco e tal Eu falei, cara, eu tenho que ver e eu vou ver, claro, gravando pra poder postar pra vocês também aqui no canal Me desculpem por não ter cobrido a Gamescom, caso esse trailer realmente tenha saído lá Mas foi por conta de estarmos em live, hoje jogando o Hot Dogs Legion Bora lá, deixa o seu like se você gosta de Forza, gosta de jogo de corrida Se não, deixa o like sabendo que vai me ajudar, tá mano, de qualquer forma Mano, só se você, o fato de você deixar o like aqui, absurdamente ajuda o trabalho que eu faço, tá Se não é inscrito, se inscreva e ative o sininho pra não perder nada Bora lá mano, bora ver esse negócio aí Ó Legal mano, já tem interação do controle até Uau É mano, acho que é início mesmo, cara Tá mostrando, né, os controles e tal Olha lá Pra trocar de câmera, RB Cara, olha essa paisagem, mano Essas músicas vão foder com meus vídeos, mano Do nada entramos num circuito Olha lá, deixa eu ver Então, vamos no tempo Vamos lá, olha lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vou fazer outro Boa 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 Nossa, moleque! Nossa, cara! Que vontade de jogar isso, mano! Olha a tempestade de areia lá em cima! Cara, essa paisagem, irmão! Uuuuh, novo Porsche ali, vocês viram? Vai entrar na tempestade. Gente! No olho da tempestade. Cara, que delícia, velho! Esse gameplay, meu Deus! Mais um carro. Ok, na minha marca. 5, 4! 4 agora, está bem. Uh, isso pode ficar um pouco raro. Por chão! Não é mesmo o scratch. O jungle awaits! Nossa, mano! Flamingos! Não adianta. O charme desse jogo, o Q desse jogo, é ambientação, velho. Não tem como. Uh... Fim! Fim! O scansamento. Hum! Um. 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 Um... eu preciso velho, antes de sair esse jogo esse jogo vai ser o responsável por eu comprar um Xbox, não vai ter como meu PC não vai rodar isso aí, mas nem chorando olha a chuva, a lama nossa cara, que delícia que maravilha que maravilha nossa galera esse é o final drop, o todo festival está esperando vai, vai, vai o que você diz? o final do festival, o que você diz? vamos lá RIPA vamos vamos gente 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 que Cara, eu tô impressionado Cada vez que sai algo Sobre esse jogo que a gente assiste Eu fico mais hypado Mais na saga, mais no Hum, hum Ah, sem dúvida, cara, isso aqui vai me fazer Procurar um Xbox, cara, não tem como Que jogo é esse, irmão? Lindo, lindo, lindo Deixa a sua opinião também O que você achou O que você tá achando de tudo que tá sendo Publicado do jogo E cara, comenta Se você já é um fã de Horizon, se você não é Se vai ser o primeiro que você vai jogar Mano, eu joguei muito pouco Do 4, por conta desse Jogo, eu já instalei ele no meu PC E quero ver se eu faço alguns gameplays Com vocês, mano, porque eu não joguei muito dele Tá ligado? Joguei um pouquinho ali o começo E tal, mas eu acho que agora é a hora Pra terminar ele e já emendar Com tudo no 5, assim que ele sair Se Deus quiser, mano Galera, vou ficando por aqui Um forte, olha isso, mano, essa hora, véi Um forte abraço, tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, se Deus quiser Valeu, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau